Salve minha família abençoada, sejam todos bem-vindos a mais um dia de viagem aqui no Eurotruck Simulator Galera, se liga no nosso novo 1935 Rebaixadex, galera Top, top demais, galera Hoje nós estamos aí no B-Train 9-Eixo, meus queridos Olha o tamanho, 9-Eixo arqueado ainda, galera, olha só Arqueado Top demais, galera Vai ser a primeira vez que nós estamos levando uma carga Hoje nós estamos com 53 toneladas My gosh, oh my gosh Olha isso, galera Produção e customização by Eduardo Oliveira Grande Dudu Ajeitou nosso Mercedes 1935 para nós dar uma viajada Simbora então, galera Se liga Hoje nós estamos em uma região diferenciada, galera Hoje a gente estamos em Medellín, meu amigo Olha isso aqui Será que o 9-Eixo vai passar com esse 1935, galera? Nosso destino hoje é Pereira Vamos aqui, nós estamos acho que na Bolívia Bogotá Esses lados aí, galera Mas se eu não me engano, eu acho que é Eu sou muito ruim na parte de geografia aí, cara Quito Pasto Pasto Popoian Cali Guadalajara Nós estamos aqui, galera Vamos sair de Medellín Mas olha essa estrada, mano Mas olha essa estrada, mano Eu estou torcendo para que seja descida, né? Bora que bora então Fé em Deus Pé na estrada Puta maria Será que o Rô? Olha Ah, meu Vamos embora Vamos embora Olha o tamanho, galera Jesus É um anaconda isso aqui, bicho Ai Cara, tá Olha ali, rapaz No Brasil você não encontra isso aqui não, meu amigo Hã? Que que achou? Deve ser de motorista e de caminhão Olha lá Ai, descreto, bicho Jamais no Brasil você encontra o máximo de verde que você vai encontrar E é um chevette aí na estrada, meu amigo Cê tá doido Olha aí, galera 53 toneladas de feno Arre, papai Nunca vim para esses lados, galera Eu acho que eu escolhi uma rota muito ruim, galera Por tanto de peso que nós estamos levando aí Que sonzeira da hora, galera Ficou nesse 19,35, hein? Boa 19,35 aí, galera Do Bob Tutoriais Aí, ó Top demais aí Esse 19,35, hein? Tô bem Impreensivo com essa rota, galera O pessoal vinha pedindo bastante aí Para a gente fazer uma rota fora do Brasil, né? Peru, no Chile, para aqueles lados Vamos começar, então, a rodar nessas regiões aí, hein? Vou dar uma subida no vidro aqui Para dar uma abafada no som, né, galera? Vai que... Medellín, então, galera Vamos saindo aqui de Medellín Com o nosso 19,35 Top, mano Lamber na bigodeira no chão Acho que vai dar conta, galera Ele tá com 580 CV Mas 53 toneladas É a primeira vez Que eu tô levando todo esse peso aí, hein? E a estrada ali, galera Olha só Não sei se essa estrada da Hot Wheels aí É descida ou é subida Eu tenho o azar Eu tenho o azar De pegar sempre subida Nesses demônios aí, né? Pearre Primavera Eita, pedaio Será que nós passamos aqui? Passamos 53, beleza Olha só Olha o turbão, velho Chega e grita Ai, papai Olha o tamanho disso Cruzes, meu Deus do céu Eu... Não, eu acho que Exagerei, galera Pegar 53 toneladas Carga alta, ó Nove eixo arqueado Meu Deus do céu Vou ter que usar o retarder, ó Porque pelo jeito É descida, meus amigos My gosh Meu Deus do céu Ó o freio motor Olha ali, mano Vai começar Vai começar É a subideira ou é a descedeira? Tomara que seja descida Vamos respeitar o limite Pra não perder a carga, né? Oh my God, mano Olha isso, galera Pelo menos a estrada é boa, né? Uh, deixa qualquer serra aí no chinelo, hein? Ai, 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 ai Nossa Nossa, galera do céu Que curva seca Olha isso Nossa Tive que juntar no... Devagar Ai É muito comprido o nove eixo, cara Pra esse tipo de estrada Olha isso Isso Meu Jesus Meu pai Vamos fazer fila Olha isso aqui Isso aqui é pior que um cotovelo Gente do céu Que viagem, meus queridos Já deixa nos comentários aí, galera Se vocês já passaram aí Quem já fez uma viagem Pra esses lados aqui, ó Quem já fez viagem aí Pro estrangeiro No mapa aí Ah, Peru Chile Ó, galera Um detalhe incrível Que eu achei, ó A gente usa o freio a ar Olha a poeira que faz Por conta do freio a ar Olha lá no retrovisor, ó Ó Você vê Ah, ela tava fazendo poeira ali, ó Nossa senhora Meus queridos Não é muito longe, galera Trezentos e poucos km aí, ó Agora não deu pra ver, galera Mas quando a gente pegar uma retinha Eu vou mostrar pra vocês A gente usa o freio a ar Ela... Ela faz poeira ali, ó Olha o som de freio Que top, galera Nossa, cara Que nove eixo Top, mano Cê tá doido Ô, Serra Traiçoeira, hein Top, né, galera Top demais, cara A galera já vinha pedindo aí Já... É, pra gente E eu tava vendo, galera No mapa Esses lados, assim, ó Peru, Argentina Colômbia Esses lados que a gente tá aqui, cara No Chile É só estrada assim, galera Só Serra Iara Que cacete, mano Vamos dar uma explorada Nesse mundo aí Do exterior do mapa aí Aí tem muita estrada legal Pra gente rodar, hein Ó Só a barulheira dos pneus na estrada Tchuuu Ainda que é descida, hein, pessoal Se a gente estivesse na subida A sofrência era pior, hein E eu já tava devendo Uma carga já Uma carga com um bitrem, né Eu ia pegar um sete eixo Mas daí o nove eixo Já que é grande por grande Vamos pegar um nove eixo logo, né Tchuuu Chuuu Dao no céu A rocha Acho que já estamos terminando já A descida é sempre mais de boa, né Porque a subida Não Eu acho que a subida é mais de boa Olha aí Olha aí Outro cotovelo Lá Pegar bem lambendo Aqui E a fila Nós já vamos fazendo ali, hein Olha aí Nós viemos lá de cima, rapaz Descer devagar, né Rapaz, eu não achava que feno pesava tanto assim não, hein 53 toneladas Mais um pedaço, hein Rapaz, nós tava lá no céu, hein Olha a altura Deixa eu olhar no retrovisor ali Vê se nós não estamos invadindo Vem entrando ali no acostamento Caramba, galera Nossa, é muito doido essas estradas pra cá Não é uma carga tão alta Mas como a carreta é arqueada Acaba se tornando um pouco alto, né 53 toneladas, meus queridos Ah, é brabo, hein Capetão, bicho Pra esses lados aqui, hein Eu vou ver Eu vou explorar, galera Eu gostei desse Dessa região aqui, hein Quem sabe a gente não faz outras viagens aí Eu sei que lá no No Peru Ali, pra aqueles lados ali Tem umas estradas federais Muito show, hein E a gente vai querer dar uma rodeada por lá, hein Passar bem devagar Passar bem devagar Mas é lindão esse 1935, hein Lembrando, pessoal Vai estar É... Esse caminhão aqui Esse 1935 aqui Ele não é igual Se vocês repararem até no painel Ele não é igual O outro Mercedes 1935 Que eu trouxe aí nos vídeos passados, tá? Que tem o link pra download Este aqui é caminhão pago, tá, galera Esse aqui é mod pago É... Esse aqui é do Bob Tutoriais, hein Mas é muito bacana Muito legal Então não tem como... A gente disponibilizar download gratuito Deste caminhão aqui, tá, galera Porque ele é pago, tá? Pode ver que ele é diferenciado Daquele outro que eu trouxe gratuito, né Esse aqui a gente já rebaixou Tem um som já... Ó Lá pintada? Não, 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 não Não quero nada de pintada, não Nem lá, nem cá Nada de pintada Sai Passa longe De lá pintada Não quero Não quero lá pintada Não, 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 não Eu quero lá pintada Vambora Vamos sair de pintada aí Não quero lá pintada Não... Nem vou nem hospedar Vamos passar direito Direto Direto Medellín Manizales Pereira Mi colombiano Língua Está Perfect Nossa, mas perfect É em inglês, hein Perfeito E aí o riozinho Cheio das traíra Agora nós caímos na estrada A rocha Negrito Já se viu Sejam bem-vindos A lá pintada Não, não quero nada de pintada Não Muito obrigado Olha os pneus, galera Olha o som dos pneus Na estrada Olha aê Ah, vamos subir agora, hein Agora ferrou Rodinha cromada, galera Chega a estar brilhando Pulida Encerada Rapaz Achei que o bicho Não ia esturrar No pipoco do turraio Aqui Com 53 toneladas Não é bem Bem serra Não, né É mais de boa Nossa, galera Viagem Top Mano Espetacular Aquele trecho de serra Ali Show demais, hein Achei que o Mercedes Que não ia dar conta Ia pedir um arrego Quer dizer Não acabou ainda, né Nós temos ainda 200km Pra percorrer aí ainda Mas é demais, galera Ó Sei lá Dois meses aí Que Eita Chama na reduzida Dois meses aí Já Eu acho Por aí É Dois meses Que eu tô com o Eurotrunk Com o PC, né Galera Que jogo espetacular Meus amigos É muito Muito viciante Cara Você quer cada vez Testar Novos mods Novos mapas Cara Isso aqui É jogo Pra você jogar 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 E não enjoar No amigo Não tem como Enjoar Isso aqui, cara Você conhece O Brasil Bicho O mundo Através Através Das estradas Aqui Do jogo Rapaz Você pode Sair aí Ó Conhecer o Brasilzão De caminhão Meu querido É É O desafio Tá sendo Cumprido Aí Galera Ó Já peguei Um nove eixo Aí Pra Pra pagar A galera Que vinha pedindo Aí Pra gente Transportar Umas cargas No espetrem Aí Né Ainda Que Pra carregar Não precisa Estacionar De ré E Pra fazer A entrega Também A gente Não precisa Estacionar De ré Porque assim ó O que eu falo Todo mundo Que consegue Estacionar Seja Aqui No jogo Ou até Mesmo Na 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 Trabalho Pessoal Caminhoneiros Mesmo aí Né Motoristas De caminhões Que dirigem Isso aqui Meu amigo Tira o chapéu Pro cara Que estaciona Esse demônio De ré Aqui Não precisava Encostar De ré Pra carregar Mas eu falei Eu vou testar Eu não tava Gravando nessa parte Nem nada Só tava Fazendo um teste Caraca Galera Acho que eu fiquei Uns 15 minutos Cara E não ia E a carretinha De trás Ia pra um lado E a outra Carretinha Ia pro outro lado E eu ajeitar Eu Estressei de um jeito Então ó Parabéns Pra galera Que estaciona E os bitrenzão De ré Bicho Ó É louco Vocês são Foda demais Meus queridos Você tá doido É um pouquinho Diferente Né pessoal As paisagens Pra esses lados Aqui De Medellín Coisa e tal Estradas boas Muito verde Eu reparei isso Galera É muito É muito Verde Ó Vamos ver se agora Vai aparecer A poeirinha Ali no chão Ó Do freio a ar Vai lá no retrovisor Ó Que legal galera Ele faz uma poeirinha Eu já Eu já vi Que por mais Que o mapa EAA Ele não preza Muito a qualidade A qualidade Não Não a qualidade gráfica Eu acho Muito boa A qualidade gráfica Do mapa Ele não preza Detalhes realistas Da região Mas cara É impecável É É muito legal É muito da hora Porque A gente Nota A diferença De Diferença De terreno De paisagem E tudo mais Aqui É bem Diferente Cara Ó A gente já tá Num ambiente Totalmente verde Desde a hora Que a gente saiu Lá Até agora Bem verde Departamento De Caldas Será que é Divisa De estado Vai lá Meu Brancão Não Rega Não É só Uma subidinha 170km Ah Agora Só vai Amigo Agora É Estadual Aqui Ó Ó Chama o Bichão Top Demais Galera Curtiu Mercedão Aí Manizales E nós estamos Indo para Pereira Beleza Viu o que a mulherzinha Falou Aí Ó Ué Tava Eu consegui Aqui Não Viu Será Que eu tinha Que ter Desviado Será Não Deu B.O. Ali Ó Ó O comandante Almilton Aqui ó Será que a gente Passa ali Que perigo Rapaz Olha a Élice Pegar Nossa Pegou Nos Feno Ó Caramba Tinha que ter Pegado Desvio Pior Pior que eu tava Muito rápido E eu Fiquei com medo De virar De uma vez Ali Ah Mas ainda Passamos Não é Correto Né Galera Tá bloqueado Tá bloqueado Temos que desviar Mas o interessante Seria o GPS Falar Via interditada E tal Te vi Na rota tal Acho Ah Sei lá Passou Agora já era Mas teve uma vez Teve uma vez Que eu estava Peguei E furei Um desses bloqueios Passei pelo cantinho Né Porque eu já Tinha passado Em outros bloqueios Olha só E aí Quando eu cheguei Na hora No local De um acidente Era um caminhão Tombado Assim Acho que vocês já passaram E a carga no chão Né Galera E não tinha como Eu fazer a volta É E não tinha como Passar pra frente Não tinha helicóptero Nem nada Acho que estavam Os carrinhos de bombeiros Socorrendo ali E a carga virada no chão E eu pensei Putz grilo Vou dar a volta Vou fazer um L No caminhão E vou dar a volta Só que tinha Guarda e rei Do lado Daqui direito Normal Na proteção Eita rapaz Olha essas estradas aqui Olha os pneus Galera Ó Ó Cruze mano Nossa alzeirinha Nos pneus Semu louco ainda Nessa velocidade Aí Com nove eixo Ainda carregada Você tá Nojo E aí galera Não teve jeito Tive que manobrar De ré Até Olha Manobrei Alguns minutos De ré O caminhão Porque eu não consegui Fazer nem o L Na carreta Muito show O som desse caminhão Galera Até o som dos Até o som dos pneus Ficou da hora Sem quilômetros Para a nossa jornada Final Ponte Compo Alegre Departamento De Rizaralda Ó Ó Já 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 vimos Outro cenário Meus queridos Ó Outro cenário Já não tem tanta Vegetação ao redor Ó É Árvores e coisas E tal Né Mas é É bem verde Bem verdante ainda Acho que já estamos chegando Em Pereira Dezessete Dezessete da tarde Galera Saímos Era dez e pouco Da manhã Acho que ainda é Finalzinho De De Tarde Já Vamos pegar Caladinha Da noite Focadinha Da noite Estradas Perfeitas Galera Muito Bonita Para cá Outro estado Outro país Outra região Né Galera Não tem nem como discutir Sobre pavimentação Sobre governo Sobre nada Tem Cara Essas coisas De Política E religião A gente não se discute Né Galera A gente se Respeita Eu achei Que o bichão Aqui Não ia dar conta Hein galera 553 toneladas Meu querido É Doido Papai É Muito Nunca A maior Que eu tinha pegado Acho que era 38 O diesel Está acabando Oh my gosh Nunca aconteceu De acabar Meu Meu combustível Ah Galera Mas disfarça Né A carga Como ela é Mais pesada Obviamente O caminhão Vai gastar mais Ó E agora é subida Ainda E eu receio Passei por um posto Olha isso Rapaz Veio Veio Rando Eu acho Que vai acabar Galera Tomara que não Que eu estou Na beira Da chegada Eu não me liguei Mano Quando eu comecei Tinha um pouco Mais da metade Do combustível Será que eu não Me fraguei Que ia Eu não me Apesar que está No consumo De combustível Realista Mas eu não Me liguei Mesmo 53 toneladas E o bicho Vai esvalepando Como que não vai Gastar E esse pé De serra Aqui Não vai chegar Nunca Mesmo Deu ruim Rapaziada Revise Seu Sus Frenos Pendiente Longo Será que é descida Se for descida Eu vou na banguela Carril Esquerdo Solo Para Adelantar Adelantar Acho que é adiantar Não sei É descida Meus queridos Então Olha o xenãozão Já está pegando Lá no céu Então pode ser Que a gente Não gaste Muito Acho eu Né Vou manter Na descida Aqui Na banguela Que caminho Peligro Peligroso Galera Olha o xenão Chega Está clareando Tudo Rapaz Olha lá Embaixo Jesus Quando a gente Acho que já Pegou Caminho Difícil Galera Olha o foguinho Já refletindo No chão As luzinhas Top Demais Hein galera É Tá ficando Longo Esses KM Hein Ah Daí Daí Sim Né Ups Galera Do céu Estou com medo Só desse combustível Aqui Ai A carreta Chega Balançou Mano Ui Meu Corey Vamos mais devagar Vamos respeitar Vai ter que se grudar No freio motor Que serra Galera 15KM Logo ali Já tem Será que é um poço Eu acho que eu vou parar No poço primeiro Hein Eu estou tão acostumado Galera A não abastecer Caminhão Né Porque a gente Sempre faz Com um tanque De combustível Entre uma viagem Outra e outra 300 e poucos KM ali Cara Não é muito Eu já fiz 300 KM Aí Com Um meio tanque De combustível Só que eu não me liguei Eu não me liguei No peso Da carga Também Né Isso aí Afetou Bastante Bienvenidos A Pereira Pereira Arménia Cali Não dá Muito Para ir lá Para o lado De Cali A não ser Que não tenha Mais o cartel Olha aí A base Da Dizinha de Pereira Aí É Grande Mesmo Ficar de olho Aqui Apesar Que eu posso Abastecer Ali Na minha Garagem Bom Eu vou tentar Chegar lá Vai Vai Que dá Na rotatória Pegue A primeira Saída Opa Mas eu acredito Que foi isso aí Pessoal Eu não me liguei Na Saia Agora Eu não me liguei No peso Da Da Bruta Aí Olha Olha que Doido Viaduto Cesar Gavirian Trujillo Trujillo A gente A gente aprende Até Colombiano Peruano Argentino Olha aí Rapaz É grande A cidade E lá Embaixo Estamos Meio Harto Aqui Pelo Jeito Avisar Que Caminhão Brasileiro Está Na Área Combustível Ali Tem Que Ser Brasileiro Andar Ali Na Reserva Só Brasileiro Para Fazer Isso Não Conheço Outro É Grande A cidadezinha De Pereira Vamos Sair Daqui Monteirinho Ali Já Está Batendo Nos Barguelos Já Estamos Passando Pano Lá No Fundo Do Tanque Torcendo Para Ver Se Sai Uma Semáforo Aberto Eu Acho Que Lá Na Frente Continue À Esquerda E Depois Vire À Esquerda Beleza Vire À Esquerda Acho Que Cheguemos Trilho Do Trem Prepare-se Para Virar À Direita Vire À Direita Chaco Nós Acabou Tem Que Fernanda Vamos Não Vou Nem Desligar O Caminhão Que É Capaz De Não Funcionar Olha Ainda Bem Que É De Frente Olha Isso Eu Não Posso Nem Frear Porque Se Ele Apagar Eu Vou Na Banguela Tá Fez Tua A A Cruzes Galera Cheguei No Talo Do Limite Ai Galerinhas 369 KM Excelente Cara Adorei Essa Região Aqui De Medellín Onde A A A A A A A A A Nem Que Lado Que É Isso Aqui Para Falar A Verdade Né Sou Meio Burrão Mas Olha Aí É É É É Por Aqui Galera Ó Guiana Francesa Nossa Cara Olha Isso Aqui Galera Vocês Tem Noção De Como Deve Ser Doido Fazer Uma Viagem Olha Isso Mano Ah Vai Ter Que Fazer Meus Queridos Vai Ter Que Fazer As Estradas Daqui São Muito Muito Loucas Galera É Isso Aí Meus Queridos Muito Obrigado Por Assistir Mais Um Vídeo No Canal Deixa O Dedo No Like Se Você Curtiu O Mercedão Do Bob Tutorial Muito Show Muito Bacana Lembrando Esse Que Não Tem Download Galera Porque Ele é Pago Né Meus Queridos Mas É Da Hora Adorei O Caminhão Muito Obrigado Por Acompanhar Nossa Viagem Se Inscreva No Canal Se Inscreva Se Inscreva Ativa Sininho Tem Muita Coisa Bacana Beleza Muito Obrigado Meus Abençoados E Até A Próxima Fui